Olá pessoal, boa tarde, estou aqui com mais um vídeo Trágico, trágico Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a fazer a horta vertical de garrafa pet Então acompanha um passo a passo aí, vamos para o vídeo Bem pessoal, para fazer a sua horta vertical de garrafa pet Você vai precisar de garrafa pet, como é óbvio né Tesoura Alicate Arame recosido Esterco de gado E terra Hahahaha Não tem nada Fui 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 Olha só Veja como funciona o corte, entendeu? Uma hora depois Duas horas depois Bem pessoal, terminei minha horta vertical aqui Não ficou muito alinhado não, mas depois eu vou fazer outra mais bem feitinha Perfurei aqui em cima e embaixo a garrafa PET Amarrei o arame embaixo pra poder travar aqui Vocês podem ver aqui, deixa eu pegar esse ângulo aqui melhor Travei aqui o âmbito pra vocês podem ver, tá vendo? Fiz uma travinha em cada um Pronto, já botei a terra com esterco Agora é só terminar de molhar e plantar Não me diga! No próximo vídeo vocês vão ver aí a hortinha já plantada E já com um pezinho plantado já grande Valeu!